Entretanto, temos aqui mais uma estreia no Portugal no Coração. São os R-12. Quiseste estudar, tentaste vencer, querias ser um grande profissional. Passaste as provas, sem derrotas, levaste surras e não procuraste desistir. Pensar que é mesmo assim, estudar para ser alguém, ter um futuro melhor que ambicionaste para ti. E apesar de conseguiste borla, tens de trabalhar, amigo. Estás a rasga como eu Estás a rasga como eu Estás em casa, todos te perguntam o que estás agora a fazer. Com tristeza e desilusão, desistar, desempregado, sem o tostão. Dizem eles que a Europa já não é o topo do mundo, como se isso visse desculpa para a nossa desilusão. Tens de ser empreendedor e muito lutador, amigo. Estás a rasga como eu Estás a rasga como eu Apesar de procurar e nunca encontrar, tentar sempre seguir e nunca desistir de se mover-te ao estágio. Não demorado, são essas as hipóteses que tens. Mas dizem eles que não queres é trabalhar, encontrar uma vida melhor que não seja lamentar. Que não procuras, que não queres que és fácil e vencido que só queres é protestar. Sabem, eles não sequeram são as dificuldades que pensamos para não termos de pedir o tostão. Os pais e os amigos são o nosso melhor suporte amigo Estás a rasga como eu 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 R12 Olá Tiago Olá Tudo bem? Olá a todos, boa tarde e bem-vindos. Olá para ti, só olá os todos. Ah é, por desculpas. Oh Tiago, vamos lá falar sobre este projeto. R12, conte-nos lá. Os R12 é uma banda já de 2006. Estamos agora a publicitar o segundo álbum, chama-se Contra a Corrente. Está aqui, está aqui, para mostrar. Exato. Tem cerca de um mês, com 10 músicas novas. E pronto, estamos agora a fazer a publicidade do novo álbum, a promovê-lo. Muito bem. Mais uma estreia no Portugal do Coração. Vamos apresentar os outros elementos da banda. É que nós achamos que conhecemos aí uma cara que não é estranha também. Aqui na bateria é o Cláudio. O Cláudio está a estagiar connosco no Portugal do Coração. E tem algumas palavras para dizer. Não tem. Ante-á, Ante-á Cláudio. À minha direita é o Marcel na guitarra sol. Sim. No baixo é o Morgado. O Sr. Morgado. Dos canaviais também? Não. Na guitarra é o Caramel. O Caramel. Grande Caramel. E a menina? E nos cores é a Laura. A Laura. Muito bem. Alguma apresentação ao vivo que querem aqui anunciar? Ah, sim. Vamos embora aí. Nós, dia 5 de Maio, vamos estar na moita, no In Live Café com o Chico Sino. E pronto, vamos estar a um concerto também de promoção do novo álbum. Então, o que temos feito até agora. E tem o Facebook? Temos, temos a nossa discografia completa no Facebook. São dois álbuns e duas EPs. Álbuns com menos músicas. E pronto, já está lá toda a discografia completa. Notícias da banda também, é lá. E gostávamos muito deste som entre o reggae e o... Não é? É o som que difere um pouco mais no CD. O resto é ter uma sonoridade mais punk rock. Sim, no final faz um bocadinho lembrar Censurados. Eu gostava muito de Censurados. É uma das nossas influências. É uma das minhas bandas favoritas. Logo, Vila. Muito bem. Muito obrigado. Muito certo. Obrigada. Obrigada. É R12. Claudio, pode desvoltar.